O povo é o maior prejudicado. Especialistas apontam que o que falta hoje, por parte do governo do Estado, é investimento. Então nós vimos aí a CEMIC com 4 bilhões de lucro líquido no anual, a COPASA com quase 1 bilhão, e que se esses recursos forem investidos em mais serviços, em mais qualidade de atendimento, com certeza o povo vai ganhar. Então nós não vamos deixar que sejamos cansativos ou cansados pelo debate, para que a população entenda que privatizar não é a melhor saída, que manter os serviços essenciais para o povo com qualidade é fazer com que o governo faça parte dele. Ao invés de propor a privatização, invista os recursos do mineiro nas suas companhias, na COPASA, na CEMIC, para gerar serviço de qualidade.